Bom dia, bem-vindos de volta à Introdução à Economia, aula 26. E nessa aula, aqui nós chegamos na última semana da disciplina, o que falta ainda é, essa semana sábado tem a prova, a prova número 2. Hoje eu vou fazer uma revisão, tirar dúvidas, uma revisão para a prova, e quarta-feira que vem tem o controle número 3. Então vocês fizeram o controle número 2 quarta-feira passada, e nessa quarta próxima vai ser o controle número 3, é um total de 3 controles, a gente ficou meio atrasado com os controles, então esse último controle vai cobrir a matéria, de toda a matéria que vai cair na prova, desde a primeira prova. E eu vou fazer uma revisão hoje, essa revisão, tudo que vai cair no controle vai estar nessa revisão. Então isso ajuda a isso e ajuda a estudar para a prova. Além disso, para a prova, é bom, é o mesmo esquema da outra prova, mas você tem que se informar com a monitoria, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a logística da prova em si, e eles têm os aulões que eles dão, aulas de exercícios, aulas de revisão para a prova, que é muito bom fazer. Além disso, a monitora pediu para eu anunciar que eles estão abrindo as inscrições, acho que é um edital, para quem quiser participar do grupo de monitoria de introdução à economia. Então, quem fez a introdução à economia pode participar. também, de novo, ela mandou um e-mail para vocês, mas pediu para eu só reforçar. Então, dá uma olhada nesse e-mail. Uma coisa que vale a pena fazer, você se envolve em um grupo grande trabalhando com isso, se envolve com coisas da universidade, e, especialmente, se você gostou de introdução à economia, se você gostou do tema de economia, vale a pena fazer isso, e é bom para o seu currículo também, participar disso sempre é bom para o currículo. Então, basicamente, isso, essa aula hoje aqui, acho que para mim vai ser a última aula online, depois de dois anos, porque a partir do semestre que vem as aulas vão ser, de novo, presenciais. Então, como está lá no Orteatro, tem aspectos bons e aspectos ruins disso, mas acho que, para o aprendizado, especialmente, vai ser bom estar presencial novamente. Então, vamos lá. Deixa eu abrir primeiro qualquer pergunta, qualquer dúvida que alguém tenha para a prova, algum tema específico que vocês gostariam de revisar. Então, se ninguém tem nenhum pedido especial, o que eu vou fazer, eu vou botar os slides aqui, algumas coisas que eu selecionei, mas, a qualquer momento, se alguém quiser, se isso lembrar você de algum ponto que você queira ver, você me avisa. Compartilhar aqui. Ok. Isso aqui está errado, vai ser 20 e 22. Então, deixa eu lembrar, assim, a matéria toda da prova, assim, é desde o final da primeira prova, então, tem, isso envolve... Deixa eu pegar o papel. O que que envolve? Envolve economia monetária, toda a parte de moeda, multiplicador monetário, a gente vai ver isso hoje. Daí tem a inflação, as teorias de inflação, depois produtividade e crescimento, como é que é crescimento, poupança e investimento, mercado financeiro. Depois tem a economia internacional, tem tanto uma parte de taxa de câmbio, regimes cambiais, taxa de câmbio, câmbio real, câmbio nominal, e toda uma parte de balanço de pagamentos, de registro de transações de um país com o resto do mundo. Está aí uma parte de comparado visão clássica de macroeconomia, visão clássica, visão keynesiana, multiplicador, equilíbrio macroeconômico, aí uma parte de desenvolvimento econômico, índice de Gini, pobreza, medidas, essas coisas, e aí, finalmente, uma parte sobre economia brasileira. Então, vamos ver algumas dessas coisas. Então, aqui, eu não estou começando nessa ordem que eu falei, só vou escolher algumas coisas, não dá para cobrir tudo. E, de novo, um pouco a ideia, qualquer dúvida que surgir, vocês podem perguntar. Então, produção e crescimento, vamos lá. Bom, então, tem um dos pontos, a gente viu o mercado de fundos de empréstimos. Então, mercado de fundos de empréstimos, o que é isso? É um mercado, mas quando eu falo mercado, é porque tem oferta e demanda. Só que aqui, oferta e demanda, em vez de ser de bens ou serviços, é de empréstimos, é de dinheiro. Quem que oferta? Dinheiro. São pessoas que têm poupança, mas, geralmente, poupança é quando você não consome a sua renda, parte da sua renda, então você poupa. Geralmente, você põe aquilo no mercado financeiro, você aplica no banco, aí os bancos agregam essas poupanças e eles emprestam. Então, esses são os ofertantes. E os demandantes são todo mundo que precisa de crédito. Um empresário que vai fazer um investimento, um fazendeiro que vai abrir uma nova terra, você que vai comprar uma geladeira, todo mundo que precisa de crédito, vai para os bancos, pega dinheiro emprestado, e a taxa de juros é que media tudo isso. Então, oferta e demanda. Tem as mesmas propriedades de oferta e demanda tradicional, só que aqui é crédito, dinheiro, fundos emprestados e a taxa de juros aqui. E, como sempre, como qualquer mercado, ele automaticamente, ele sozinho, ele leva ao equilíbrio. Tem a noção do equilíbrio quando a oferta é igual à demanda. Se os juros estiverem abaixo dos juros de equilíbrio, o dinheiro está barato, muita gente vai querer, pouca gente vai querer emprestar, então tem o excesso de demanda. Com o excesso de demanda, é natural que os bancos vão ir aumentando os juros, vão aumentando os juros, aumentando os juros, até chegar nos juros de equilíbrio. Isso acontece automaticamente, sem que o governo precise fazer nada. Inclusive, se o governo tentasse fazer alguma coisa, provavelmente ele ia errar a mão e ia estragar tudo. É a mesma coisa, se os juros estiverem altos demais, ninguém está querendo, a demanda está baixa, está muito caro pegar dinheiro emprestado, não vou pegar dinheiro emprestado para comprar um carro, os juros estão muito altos. E muita gente está poupando para aproveitar os juros, tanto é sobrando dinheiro nos bancos para emprestar. Então, eles vão começar a fazer promoções, baixar os juros, fazer descontos especiais, até o juros chegar no ponto que equilibra a oferta e demanda. Aí, o que pode acontecer? Pode acontecer... Vamos fazer... O que a gente usa isso, esse instrumental todo? Vamos fazer uma análise aqui de um choque. Quando você tem oferta e demanda, é só uma relação entre quantidade e preço. Nesse caso, o preço é juros. Mas aí tem um monte de outras variáveis que estão céteres páricos. Lembra disso? Elas estão céteres páricos. E a gente pode deixar uma delas variar. Isso é um choque. Então, nesse caso, é o déficit fiscal. O governo está precisando de dinheiro. Então, o governo chegou e disse assim, ele está precisando de dinheiro. Ele podia imprimir o dinheiro, mas isso é inflacionário. Então, ao invés disso, ele vai dizer assim, eu vou lançar os títulos do Tesouro Direto, por exemplo. E aí, várias pessoas vão comprar esses títulos. Então, dinheiro que estava circulando ou dinheiro que estava indo para os bancos onde ele ia ser emprestado, ou seja, dinheiro que está nessa oferta aqui, na nossa oferta inicial, agora o governo pegou aquilo ali para os usos dele, ao vender títulos. Então, o efeito disso foi a oferta se deslocou para a esquerda, porque reduziu a oferta. O que a gente chama isso de crowding out. Crowding out é quando, vocês têm um quarto e está entrando muita gente e aí está a gente sendo empurrada para fora. O governo está pegando parte da poupança que estava indo para o mercado normal. E o efeito disso é passar do equilíbrio E1 para o equilíbrio E2, E de equilíbrio. E nesse novo equilíbrio, o juros está mais alto. Isso faz sentido, é intuitivo. Se tem menos poupança para ser emprestada para as pessoas, tem menos crédito disponível, ele vai estar mais caro. Então, o juros subiu e a quantidade de equilíbrio caiu. Com esses juros mais caros, menos gente vai querer dinheiro emprestado. Então, com isso, a gente fez toda uma análise do mercado usando esse instrumental. Vamos fazer outro choque, um choque diferente. Nesse caso, o governo está dando incentivos fiscais para o investimento. Então, o governo chega assim e fala para as pessoas... Vamos começar aqui na demanda 1, no ponto inicial, demanda e oferta. Esse equilíbrio número 1. Aí o governo chega assim para o mercado e diz assim, olha, se você investir, se você aumentar as suas fábricas, a sua capacidade, as suas fazendas, qualquer investimento que você fizer, vocês empresários, aí eu vou descontar imposto de renda ano que vem para você. Então, tem um estímulo, está dando um estímulo para haver mais investimento, para ver se aquece a economia, se gera empregos. Então, com isso, aí esses empresários, alguns deles são convencidos, vão falar, sim, ótimo, então eu vou fazer isso. Para eu investir, eu preciso de crédito. Eu não tenho dinheiro para investir, eu preciso de dinheiro emprestado. Eles vão para os bancos e estão com muita... Isso é um choque, né? Vários empresários, ao mesmo tempo, indo para os bancos. Os bancos percebem que a demanda aumentou. Ela passou do D1 para o D2. e, então, esse choque, com o aumento da demanda, a oferta continua igual. Então, qual que é o resultado? A taxa de juros subiu e, nesse caso, mais dinheiro vai ser tomado e emprestado. Então, de novo, a gente partiu do equilíbrio de oferta e demanda, deu um choque no mercado e que é uma das variáveis sete disparos e, daí, viu o que acontece com o equilíbrio. Ok. E, aí, finalmente, um terceiro. Um terceiro, só para acabar. Então, de novo aqui, oferta e demanda, equilíbrio número um. Esse é o ponto inicial. Nesse caso, tem um incentivo a poupança. O governo, por alguma razão, chega para as pessoas e ir para o mercado e fala assim, olha, se você poupar, se você pega a sua renda e não consome, poupa, aí eu vou... De novo, vai ter isenção de impostos ou alguma coisa assim. O governo fez uma campanha para a poupança, talvez. Foi um monte de gente famosa falando que poupar é importante. E, aí, então, agora tem um choque, se põe que funciona essa campanha, mais gente está poupando, mais pessoas estão deixando de consumir para poupar, para aplicar esse dinheiro. Então, os bancos têm mais dinheiro para emprestar. Então, é como se... Não é como se... É que a oferta aumentou. A oferta de poupança passou dessa curva inicial para a curva O2. Então, com mais poupança, como os bancos têm mais dinheiro e a demanda continua igual, é o que era, os juros caem. Tem uma queda dos juros e com a queda dos juros tem um aumento do crédito que foi pego e emprestado. Então, passou do equilíbrio o E1 para o equilíbrio o E2. Bom, então, esse foi esse tema. É o tipo de coisa que pode cair na prova. Outro tema da prova é economia monetária. A gente teve... Foi o primeiro tema que a gente viu depois da primeira prova, economia monetária. Quais são os temas de economia monetária? Função da moeda, para que serve moeda? Especialmente, a gente olha a oferta de moeda. A oferta de moeda, que quem faz a oferta de moeda é o governo. O governo é que cria moeda e aumenta a oferta de moeda. Isso é uma coisa muito sensível. É sensível porque o governo está sob pressão sempre para dar para as pessoas. grupos de interesse, grupos sociais e correligionários e todo mundo quer coisas do governo, quer transferências, quer subsídios, quer gastos, quer emprego, quer incentivos fiscais. Todo mundo, inclusive eu e você, estamos sempre pressionando o governo por coisas. E o governo é um ser político, então, ele quer agradar todo mundo para estar bem politicamente e uma tentação que ele tem é de simplesmente puxa, não tenho dinheiro para isso, porque de onde vem o dinheiro do governo? Tem que arrecadar o dinheiro ou tomar emprestado ou ele pode aumentar a oferta de moeda, imprimir esse dinheiro, não realmente imprimir que é uma parte de parcela pequena, a gente viu, da moeda em circulação, mas ele tem formas de, tem vários, aquele R que a gente vai ver ainda de a regulação bancária de afetar a oferta de moeda. E se ele fizer isso, inclusive baixando taxa de juros, ele, ele tem dinheiro, ele tem muitas dessas formas de aumentar a oferta de moeda, ele tem dinheiro e pode gastar. Mas só que o problema, qual é o problema? É que pode gerar inflação. Gera inflação. Então, vamos ver alguns pontos aqui. Bom, um dos temas que tem economia monetária, eu não vou rever tudo, mas então, um dos temas é bancos centrais. Então, a parte do governo que cuida de moeda, economia monetária, taxa de juros, é o banco central. O banco central é o banco que tem a função de coordenar, fiscalizar o sistema bancário como um todo. O presidente do banco central é escolhido pelo presidente da república. Em alguns países bancos centrais, uma vez que o presidente da república escolheu o presidente do banco central, o banco central é independente. O presidente não pode chegar, pegar o telefone e dizer, olha, fui eu que coloquei você aí como presidente do banco central, aumenta os juros, abaixa os juros, aumenta o veto monetário. Não pode. O presidente do banco central falar, não, eu não vou fazer isso. O meu mandato é manter a estabilidade da moeda é o que eu vou fazer. No Brasil não chega a ser realmente independente, há o projeto de tornar formalmente independente, mas o banco central é bastante independente no Brasil. E aí, a parte importante aqui, eu botei em vermelho algumas partes que já caíram em provas no passado, quais são os principais instrumentos do banco central? Bom, ele regula a oferta monetária de diversas formas, a gente vai ver, desde imprimindo mais dinheiro até mudando o compulsório que os bancos têm que guardar dos depósitos, a gente já vai rever isso, mas, além disso, ele fixa a taxa de juros. Então, isso é importante, se o governo aumenta a taxa de juros, o que acontece é que muita gente que ia gastar seu dinheiro, um monte de gente que recebeu sua renda, ia gastar, estava planejando gastar, já estava gastando, mas aí, parte desse dinheiro as pessoas vão dizer, poxa, agora que os juros aumentou, vale a pena poupar, eu vou botar esse dinheiro numa aplicação financeira, e vou ganhar esses juros mais altos em cima. Então, esse dinheiro que ia virar demanda por bens e serviços deixa de ser demanda, a demanda cai e, com isso, os preços caem. Como tem menos demanda, os vendedores vão dizer, poxa, vou abaixar meus preços, tem pouca gente vindo comprar os bens. Então, aumentando e reduzindo a taxa de juros, o governo afeta a inflação, um dos principais instrumentos que ele tem, é um instrumento muito forte, no aumento de juros é como ele botar o pé no freio da economia, realmente segura a inflação, mas, por outro lado, tem um custo. O custo é que reduz a atividade econômica, reduz o emprego, desaquece a economia, tem um custo muito grande. Então, e só outra coisa, como é que o governo aumenta a taxa de juros? Ele não faz isso por lei, não manda dizer a taxa de juros e tal. O que o governo simplesmente fala assim é eu pago mais. Se você, como? Pelos meus títulos. O mercado todo está pagando 5%, então, os bancos estão dizendo para a população poupe seu dinheiro aqui nas nossas aplicações, nos meus CDBs, as outras aplicações que eu pago 5%, e o governo chega e diz, não, eu pago 6%. O governo também tem papéis, tem títulos, eu pago 6%. Aí, se o governo faz isso, os outros bancos vão, tá bom, então, eu também pago 6%. É assim que o governo controla a taxa de juros. Bom, aí, como é que o governo faz esse controle da oferta de moedas? Eles podem emitir moedas, como está escrito aí, primeiro ponto, mas essa não é a parte importante. Cada vez menos existe moeda impressa, moeda em metal. os seus filhos talvez nem vão mexer com isso. Agora, cada vez mais no celular, digital, virtual, bitcoin, outras, várias outras coisas. Então, qual que é o instrumento principal que o governo usa? Ele tem aquelas reservas compulsórias. A gente viu isso, os bancos, como é que funciona isso? Quando as pessoas põem o dinheiro no banco, eu vou lá, eu ponho mil reais no banco, você põe dois mil reais, todo mundo. Então, os bancos estão com aquele dinheiro lá e a qualquer momento a gente pode ir lá e pedir o dinheiro de volta. Ou eu posso gastar e dizer para o logista, pega lá da minha conta. Mas, o que acontece é que as pessoas não vão ao mesmo tempo. Então, sempre fica uma quantidade de dinheiro parada nos bancos. e os bancos percebendo isso, eles pegam esse dinheiro e emprestam. Eles emprestam esse dinheiro. E eles podem fazer isso. Isso não é malandragem nem nada. É esperado que eles façam isso. Inclusive, é bom que isso gera crédito. Então, eles estão criando moeda porque, ao mesmo tempo, eu e você temos moeda, nosso dinheiro no banco, mas esse nosso dinheiro foi emprestado para outras pessoas. Então, o dinheiro é nosso e de outras pessoas ao mesmo tempo. Então, criou, aumentou a oferta de moeda. Aí, o que o governo faz? O Banco Central vai regular e diz, ó, tá certo, vocês podem emprestar, é esperado que vocês façam isso, até quero que vocês façam isso, mas eu quero controlar esse processo. Então, eles dizem assim para os bancos. E esse que é o R que eu estou falando, as reservas compulsórias que está escrito aqui. o Banco Central chega para os bancos e diz, ó, de cada R$100 que vocês receberam de depósito, vocês têm que ter R%, digamos assim, 40% tem que estar no banco. E eu vou fiscalizar, eles têm como fiscalizar. E os outros 60% vocês podem emprestar. Então, vocês estão aumentando a oferta de moeda emprestando aqueles 60%. E, claro, que às vezes pode acontecer de um banco, por coincidência, um monte de gente perde o dinheiro e o banco não tem esse dinheiro porque ele emprestou para os outros. Aí tem todo um sistema que o Banco Central cobre aquilo, um banco empresta para o outro. Isso não tem problema. Eles têm como resolver isso e o Banco Central coordena isso. A gente chama até o Banco Central do emprestador de última instância. se ninguém mais tem o dinheiro para emprestar, o Banco Central tem o emprestar. Mas o problema não é esse. O problema é se não for aleatório. Não é uma coincidência que as pessoas foram para o banco. Talvez teve uma crise, uma suspeita, um boato no mercado, alguém falou, olha, os bancos estão da falência, o governo teve problemas, alguma coisa vai acontecer horrível na economia. Aí todo mundo vai ao mesmo tempo para os bancos tirar o dinheiro, já vão comprar dólar, talvez. e aí os bancos não têm dinheiro, mas todos os bancos não têm dinheiro, ou seja, é uma crise sistêmica do sistema como um todo. Aí pode ser um problema. Aí o Banco Central tem que estar atento para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas aí, o importante é que entender isso, que esse R do governo, a gente vai ver aqui, ele, esse, esse, um instrumento, parece-me como uma alavanca que o governo tem de aumentar os depósitos compulsórios de 40% para 50% ou de reduzir de 40% para 30%, isso afeta a oferta monetária e tem um impacto muito grande. Então, aqui a Maria Fernanda está perguntando, esse R seria aquele efeito multiplicador que quanto maior o R, mais conservador o Estado é. R, sim, sim. Quanto maior o R, mais conservador. Então, no extremo, o governo podia chegar a dizer, ser extremamente conservador, dizer assim, 100%, R igual a 100%, quer dizer, todo o depósito que o banco recebe tem que estar lá no banco, você não pode emprestar nada desse dinheiro. E aí, é tranquilo, porque o poupador tem certeza, se ele for para o banco, o dinheiro dele vai estar lá, só que isso é ruim, porque isso faz parte da oferta monetária. é esperado, 100% seria um exagero. Mas o governo brasileiro é bastante conservador, porque o governo do Banco Central, porque, em geral, a gente tem uma experiência inflacionária muito grande, então, o Banco Central é ultra vigilante no Brasil, para evitar que a inflação volte. Quem já teve muita inflação, às vezes, é muito rápido voltar à inflação. A gente está vivendo esse perigo agora. Não só a gente, Estados Unidos também. Estados Unidos estão vivendo esse perigo agora. A inflação está subindo no mundo inteiro por causa dos gastos com a pandemia, essas coisas, e agora está na hora de segurar aquilo, hora de abaixar o R, hora de aumentar os juros. É isso que está acontecendo. Um jeito que a gente fala para isso, a gente chama de, quando o governo, o R está muito alto, a gente diz assim, o sistema está alavancado, alavancado, ele alavancou, o que significa que ele está deixando os bancos realmente multiplicar os depósitos. E aí, um jeito que a gente quer medir o efeito disso é essa fórmula aqui. Eu tenho um multiplicador, um multiplicador bancário, um multiplicador da moeda, e para saber qual é, é um sobre o R. então se o R é 20%, nesse exemplo aqui, então o multiplicador é 5, 1 dividido por 0,2 é 5. O que significa isso? Se as pessoas depositaram 100, então 100 milhões, 100 reais, 100 milhões, nos bancos, os bancos estão mantendo 20% daquilo ali, ou seja, 1, 1, peraí, eu falei 100, né? As pessoas depositaram 100, o R é 20, então as pessoas estão mantendo 20 desses 200, os bancos estão mantendo 20 desses 200 lá, e estão emprestando os outros 80, aí esses 80 vão ser gastos e redepositados e tudo isso, o conta final, o efeito final, é 5. Então aqueles 100 vão virar 500. A oferta monetária, essa que está passando pelos bancos, passou de 100 para 500. Se em vez de 20%, você botar 50%, se ele alavancar, se ele desalavancar, se ele permitir, não, alavancar, se ele permitir que 50% seja emprestado, então seria 1 sobre 0,5, aí seria só 2. De cada 100 reais depositados, só 20%, ia passar de, para 200. A oferta monetária. para fora não é bem fácil, mas você precisa entender o que é esse processo todo, que funciona através dos bancos, todos os bancos têm que respeitar isso aqui. aqui. Tá, tá, aí aqui, isso aqui podia ser uma pergunta aqui, talvez alguém podia fazer em prova, acho que em algum ano desse já teve alguma coisa assim. Então vamos ver, o governo emitiu 500, então essa é a oferta monetária, e aí a taxa compulsória, ele passou de 40% para 20%, de 0,4 para 0,2. Então antes, qual que era o multiplicador? Então é 1 sobre R, ele era 40%, então 1 sobre 0,4, o multiplicador era 2,5. O que quer dizer o quê? Quer dizer que do dinheiro que o governo emitiu originalmente dos 500, ele vai ser multiplicado pelo multiplicador, 2,5, então o total de dinheiro circulando na economia, a oferta monetária é 1.250, embora o governo tenha emitido só 500, porque esse processo de depositar e ser emprestado vai multiplicar o dinheiro. Mas a pergunta é, qual que foi o impacto dessa queda aqui? Então de repente o governo diz, assim, aqui o governo está sentindo que a situação está tranquila, a gente quer expandir a economia, quer aquecer a economia, então vamos reduzir de 0,4 para 0,2 o depósito compulsório dos bancos. Os bancos ficam felizes com isso, dizem ótimo, então excelente. Então, e agora o multiplicador põe o 0,2 aqui, é 5. Você vê que aumentou de 2,5 para 5, porque é 1 dividido por 0,2 e então agora aqueles 500 iniciais da oferta de moeda para a emissão do governo vai ser multiplicado pelo novo multiplicador que é 5, então foi para 2.500. só tem 500 realmente que o governo emitiu, mas os bancos estão multiplicando isso para 2.500 e a pergunta é qual o impacto dessa mudança de 0,4 para 0,2 então o impacto é que foi de 1.250 para 2.500 então o impacto é a diferença que esse é o impacto. outro tema então agora agora tem uma parte de produtividade produção crescimento poupança investimento sistema financeiro a ideia toda aqui é um dos temas é a ideia de produtividade então produtividade é importante essa definição aqui não está muito boa capacidade de produzir bem e serviços produtividade é uma relação entre insumos e produtos uma economia é um sistema que pega insumos tem um processo transformador e gera produtos que nem alguém fazendo um bolo pega insumos pega ovos farinhas açúcar chocolate tem um processo que é receita e gera bolo produtividade é uma relação entre a quantidade de insumos e quantidade de produtos então uma economia produtiva ela pega uma quantidade de insumos que é terra capital trabalho tecnologia recursos naturais transforma aquilo ali mistura aquilo ali que é a economia e gera produtos serviços coisas que as pessoas querem e usam e dão bem-estar para as pessoas e a produtividade é quantos insumos você consegue pelos produtos e uma economia mais produtiva consegue fazer mais produtos atender mais necessidades humanas com uma certa quantidade de produtos do que outro país consegue fazer as diferenças são grandes e um país que aumenta a sua produtividade é um país que melhora a sua capacidade de atender as necessidades humanas a partir de produtos e a importância disso é que crescimento econômico depende de produtividade melhoras na produtividade são é como os países crescem então se quiser pensar do ponto de vista de recomendação de política os governos tem que tentar achar jeitos de fazer economias se tornarem mais produtivas e não é fácil tem grande variabilidade e a razão é que daí você sendo mais produtivo isso quer dizer que você cresce mais e se sistematicamente cada ano você está crescendo 1% 2% a mais do que outro país isso acumula rapidamente faz uma diferença muito grande ao longo do tempo determinando essa produtividade como se fossem os insumos aqui os insumos que você usa em classes bem gerais capital físico capital humano recursos naturais tecnologia dentro de cada um desses tem um número capital físico envolve máquinas cercas portos estradas tratores chaves de fendas pregos capital humano envolve dentistas e trabalhadores e economistas engenheiros engenheiros elétricos etc recursos naturais petróleo minerais peixes água etc e conhecimento tecnológico essa lista de quatro coisas podia virar uma lista de milhões de diferentes insumos e e aí isso é misturado no que a gente chama de uma função produção e se do ponto de vista de recomendação de políticas como é que um governo faria para melhorar a produtividade podia tentar agir em cima de todos esses de incentivar capital físico incentivar educação treinamento por exemplo buscar mais recursos naturais não só o governo fazer diretamente mas o governo criar condições para que a economia inclusive o setor privado faça essas coisas quando eu falo assim recomendação de política não quer dizer que o governo é que precisa educar as pessoas o governo é que precisa achar os recursos naturais o governo é que precisa gerar tecnologia muitas vezes o governo não é bom nessas coisas mas o governo é importante às vezes pode fazer programas e linhas de crédito e fazer a economia funcionar bem que daí o resto da economia vai conseguir fazer essas coisas de uma maneira melhor ok aí então essa é uma parte de produtividade mas uma outra parte de crescimento econômico se o nosso objetivo é crescimento econômico e é a gente quer crescimento econômico a gente quer outras coisas também como a gente vê na parte de desenvolvimento pobreza e desigualdade meio ambiente justiça e etc mas a gente quer crescimento econômico também inclusive crescimento econômico em geral facilita conseguir aquelas outras coisas então o que precisa fazer para ter crescimento econômico você precisa de investimento tem que investir e investir quer dizer você tem a renda num determinado momento do tempo e essa renda você não vai consumir naquele momento você vai poupar aquela renda você quer dizer tem várias fontes de poupança privada do governo de estrangeiros então você vai poupar alguém vai não consumir vai investir esse dinheiro via o sistema financeiro geralmente tem esse intermediário é para isso que serve o sistema financeiro para captar aquelas poupanças dispersas pagar os juros em cima delas e depois emprestar aquilo ali para quem vai produzir e aí tem um jeito de a gente escrever fórmulas para essa poupança a gente conhece essa fórmula aqui desde do módulo anterior PIB isso aqui é quando a gente estudou contabilidade nacional Y é PIB é renda a gente sabe medir isso por várias óticas diferentes isso que é na primeira prova então a renda total o que é a renda total? como é a definição essa equação? a renda é tudo que foi pela ótica do dispêndio do gasto é tudo que foi consumido pelas pessoas e firmes é tudo que foi investido não foi consumido o final ali mas foi consumido via investimento para aumentar a capacidade produtiva do ano que vem o governo consome tem gastos do governo exportação o governo exporta o governo não o mercado exporta isso é parte do PIB foi produzido e foi alguém alguém comprou aquela exportação e importação menos importação importação não foi produzido no Brasil mas foi consumido aqui então vamos tirar então vamos esquecer essa parte do X e M aqui vamos deixar de lado uma premissa para simplificar vamos ficar só com a economia fechada só como se fosse um país que não transaciona com o resto do mundo e daí a gente pode reescrever isso aqui passa o C e o G para o outro lado então essa aqui é renda total menos o que foi consumido pelas pessoas e firmas menos o que foi consumido pelo governo e vamos chamar isso de poupança porque essa é a definição de poupança é renda que não foi consumida inclusive pelo governo então essa é a poupança porque savings em inglês savings e investimento igual poupança investimento igual poupança essa unidade uma identidade importante e ela é lógica porque só pode investir o que não foi consumido o que foi poupado então alguém tem que poupar alguém tem que se dar o trabalho a dor de não consumir sua renda você recebe renda você quer consumir então se você não vai consumir você está tendo que se segurar você está fazendo isso porque você vai ser remunerado com juros naquela poupança mas aí aquela poupança é direcionada pelo mercado financeiro para virar investimento e aí finalmente a gente a gente pode fazer um truquezinho aqui nessa fórmula aqui para decompor a poupança entre poupança privada e pública então pega essa y menos c menos g aqui e vamos colocar t é impostos que o governo cobra então impostos é renda do governo e quem paga impostos são as pessoas o mercado as firmas as pessoas e as firmas então se a gente colocar esse menos t aqui e mais t aqui efetivamente a gente não está fazendo nada com essa equação porque menos t mais t igual a zero então a gente está somando zero de um lado da equação se somar zero de um lado da equação não está mudando nada a equação continua válido e por que a gente faz isso? porque daí permite a gente definir isso aqui renda total da economia menos o que foi pago de impostos então é renda líquida renda líquida de impostos menos o que foi consumido e vamos chamar isso de poupança privada é poupança das pessoas e das firmas e o t aqui é receita do governo o governo arrecada o imposto é a renda do governo é o dinheiro que ele tem menos o que o governo gasta o que ele arrecada menos o que ele gasta e vamos chamar isso de poupança pública então o governo pode ter poupança também é quando o governo arrecada mais do que ele gasta o governo também pode gastar mais do que arrecada então aí a poupança seria negativa e geralmente é o caso no Brasil aí como é que o governo vai cobrir você está gastando mais dinheiro do que tem ou ele vai ter que emitir dinheiro ou vai ter que pegar dinheiro emprestado do mercado mas aí poupança total igual poupança privada mais poupança pública igual investimento tem ainda a gente fez a premissa que é a economia fechada mas tem ainda poupança externa poupança externa é quando alguém no exterior tem a renda dele lá chineses tem a renda dele lá pessoal em Angola tem a renda deles lá eles não consomem toda a renda tem uma poupança então decide investir aquilo ali poupar investir nos bancos e aí aquela poupança em vez de investir lá em Angola ou lá na China dizem ah vão investir isso no Brasil investimento estrangeiro no Brasil e aí seria uma poupança externa então uma discussão interessante é essa o Brasil precisa de mais investimento o Brasil tem muito espaço para muitos projetos bons então por que não tem mais investimento investimento é baixo no Brasil é 18% do pico na China é 40% do pico é importante esse investimento gera capacidade produtiva para o futuro então por que não tem muito investimento no Brasil os juros é alto isso desestimula o investimento não tem porque tem pouca poupança privada brasileiro poupa pouco e tem pouca poupança pública o governo gasta muito ele arrecada muito mas gasta mais ainda então e a poupança estrangeira sim ela quer vir para o Brasil ela vem muito para o Brasil o Brasil atrai muito a poupança estrangeira e a gente quer isso aqui seja investimento em carteira no mercado na bolsa brasileira ou investimento direto de realmente produzir aqui só que esse dinheiro vem para o Brasil mas ele só vem quando a situação econômica e política está tranquila no mundo e no Brasil quando tem esses períodos essas janelas de estabilidade muito capital estrangeiro vem para o Brasil quando não tem o capital sai então e quando ele vem ele gera crescimento ele é importante estímulo para investimento no Brasil mas tem ele não é contínuo e aí claro a recomendação clara é estabilizar a economia estabilizar a política criar um ambiente em que o investimento estrangeiro queira vir para o Brasil porque ele quer ok mais um tema aqui que a gente viu lá no começo também desse segundo módulo teorias de inflação então nós temos essencialmente três teorias de inflação quase que só duas porque inflação inercial é meio que uma invenção brasileira mas aí você pode ter perguntas na prova sobre isso pode ter perguntas no controle sobre isso daí a gente quer saber o que qual é a teoria de inflação de demanda de custos e dado que a gente aceite que essa é a causa o que fazer a respeito então vamos ver rapidamente aqui inflação de demanda essa é mais ortodoxa de todas é provavelmente a mais certa de todas ela simplesmente diz que se o governo aumentar a oferta de moeda se o governo sair imprimindo botar o R muito baixo juros baixos isso aumenta a situação monetária e isso gera inflação que vai ter muito dinheiro em circulação a quantidade de bens não responde rapidamente é inelástica então como tem muita demanda os preços vão subir e um jeito de ver isso graficamente é isso aqui então aqui de novo oferta e demanda mas essa vez não é bens e serviços não é crédito que nem a gente viu mais cedo hoje aqui é moeda quantidade de moeda oferta de moeda em circulação e aqui é o o nível de preços então tem oferta oferta de moeda quem determina o governo a demanda por moeda as pessoas querem moeda e aqui digamos que o governo aumentou a oferta de moeda se aumenta a oferta de moeda os preços sobem e então isso aqui é inflação os preços sobem mas o ponto a ver aqui é que é reparar o seguinte você pode dizer assim mas por que que os preços sobem por que que em vez dos preços subirem já que aumentou a demanda por que que as fábricas não produzem mais as fazendas não produzem mais e aí vai ter muito mais bens aí não vai subir o preço e é verdade isso mas o problema é que esse aumento da oferta dos bens é demora então ela pode ser inelástica pode ser inelástica ah não eu falei errado desculpa agora reparei que eu falei errado isso aqui isso aqui isso aqui não é não é o mercado de moeda desculpa isso aqui é o mercado de bens e serviços é o mercado de bens e serviços aqui de todos os bens e serviços que as pessoas querem comprar macro né então põe tudo junto aqui está oferta e demanda onde é que entra a oferta monetária a oferta monetária é o que fez esse deslocamento aqui o governo aumentou a oferta monetária então com mais dinheiro circulando a renda das pessoas subiu de repente todo mundo tem mais dinheiro e isso vai deslocar a demanda para a direita a demanda de bens e serviços então aumenta o preço dos bens e serviços aumenta a quantidade e aí o ponto é o mercado vai responder ele consegue responder rapidamente aqui nesse caso não porque a oferta é inelástica ela é muito a oferta de bens e serviços é muito vertical então nesse caso extremo eu botei bem vertical você vê que a demanda aumentou mas a quantidade de bens e serviços vendidos o preço sobe vai cair um pouquinho toda a ação está aqui no preço inflação porque que a demanda a oferta a oferta é inelástica porque talvez a economia já está produzindo na sua capacidade as fábricas não tem ociosidade todos os funcionários já estão trabalhando todos os turnos o único jeito de produzir mais vai ser expandir ou fazer outra fábrica mas isso leva três, quatro anos para responder a oferta monetária cresce de um mês para o outro a demanda aumenta de um mês para o outro mas a oferta de bens e serviços vai levar três anos para responder então é inelástica enquanto isso os preços sobem ok segunda teoria oferta a teoria de custos inflação de custos essa teoria diz assim o seguinte que a inflação existe porque os custos de produzir são muito altos então tem algum insumo que é muito caro por exemplo petróleo o crédito é caro a mão de obra é treinada é difícil conseguir as estradas são esburacadas os portos não funcionam tem muita corrupção tem muitos impostos então todo eu tenho os custos produtivos de produzir o bem que eu vendo mas tem esses outros custos todos e eles geram inflação então tem uma pergunta aqui deixa eu voltar aqui da oferta inelástica então bom aqui essa aqui seria o mercado normal de bens e serviços com uma oferta normal ela então o que que acontece quando o governo aumenta a oferta monetária se dinheiro vai parar na mão das pessoas a renda aumentou todo mundo vai consumir mais então é um choque deslocou a demanda a demanda aumentou porque as pessoas estão de repente comprando muito mais do que estavam comprando antes e aí isso levou ao aumento dos preços a inflação e uma queda da quantidade de bens consumidos uma queda não um aumento um aumento as pessoas estão demandando mais aumentou o preço e levou um aumento mas a oferta a inclinação dela a elasticidade dela ela nos diz alguma coisa ela diz o quão com esse aumento da demanda muita gente querendo comprar os produtores vão produzir mais a economia está aquecida as fábricas de carros estão vendendo muito mais eles vão dizer eu vou produzir mais carros eu percebi que as pessoas querem comprar mais mas aí a inclinação dela nos diz o quanto que ela pode responder o quão rápido ela pode responder essa demanda então nesse caso uma oferta inelástica isso está nos dizendo que ela não pode ela não consegue responder rapidamente ela ela a oferta mais ou menos fixa aumentou a demanda mas a oferta está quase vertical então está de um jeito ou de outro vai estar nessa região aqui então ela não varia muito então é é isso que faz a oferta sendo elástica ela não tem capacidade de reagir rapidamente agora imagine uma economia com uma oferta elástica então seria assim uma economia que as fábricas estão com alas paradas tem turnos dias que ela fecha a fábrica fazendas que estão com alguns hectares sem plantar nada então e alguns muitos trabalhadores que em férias né aquelas férias forçadas então tem muita ociosidade mas está tudo armado então de uma semana para outra se de repente acontecer alguma coisa da economia essas fábricas as fazendas conseguem entrar em produção e rapidamente ter mais produtos para vender isso aumenta a oferta então seria uma oferta elástica ela seria bastante horizontal nesse caso o choque monetário do governo o governo emitindo mais iria aumentar a demanda mas a demanda ia ser atendida pelo aumento de oferta muito rápido logo em seguida com um reato pequeno entre o aumento da demanda e o aumento da oferta então os preços não iriam subir tanto mas em geral não é o caso em geral uma economia não consegue aumentar tão rapidamente ainda mais porque os empresários eles não sabem se essa demanda é uma demanda permanente às vezes tem um aumento da demanda agora mas daqui a pouco vai ter outra coisa e a demanda vai cair então eu não vou investir numa fábrica nova porque eu não sei tem essa incerteza toda então a oferta não responde aumentou a demanda e isso gera inflação inflação de custos é que os custos de produção são muito caros a gente chama muito isso no Brasil de custo Brasil produzir um carro no Brasil é a mesma coisa que produzir um carro nos Estados Unidos mas além disso no Brasil você tem que pagar tem um custo adicional o custo Brasil da corrupção dos impostos altos dos portos que não funcionam do trabalhador com pouca educação então essa inflação de custos a gente associa isso muito à década de 70 quando teve um choque no petróleo os preços de petróleo de uma hora para outra duplicaram triplicaram e a matriz energética dos países era toda de petróleo então de uma hora para outra os custos das empresas subiam e eles repassaram esses custos para os preços então gerou uma inflação então seria oferta de custos e oferta inicial é um pouco assim a ideia assim não tem nada causando realmente inflação o negócio é que lá atrás tinha coisas causando inflação mas aí as pessoas se acostumaram que todo mês os preços vão subir e os preços sobem de fato e tem correção monetária que é os contratos já tem uma cláusula que diz ó o preço do seu aluguel vai subir todo mês com a inflação do mês passado e aí já tem uma inércia da inflação todo mundo espera que a inflação vai subir todo mundo já sobe seus preços mesmo antes das causas acontecerem e a inflação sobe é uma profecia autorealizada isso foi inventado no Brasil em parte porque não se conseguia acabar com a inflação usando as outras teorias então imaginaram que podia ser isso e a ideia do plano real o plano real fez um choque e outros planos também a ideia desse plano cruzado e plano colo era isso se a gente quebrar essa inércia a inflação está subindo a gente dar um jeito dela parar a força do plano cruzado foi um congelamento de preço por lei aí a gente quebra a inércia aí ela para e ela perde essa aceleração só que não funcionou porque as causas fundamentais do governo emitir demais continuavam lá e só um outro essa quarta coisa aqui inflação industrialização isso não é bem uma teoria de inflação é uma explicação de porque o Brasil historicamente tem tanta inflação e é uma teoria assim de o Brasil na década de 50 60 70 estava crescendo muito estava se industrializando estava urbanizando estava se modernizando de várias formas então o país está passando por essas transformações estruturais tão grandes ele vai precisar de estradas vai precisar de portos vai precisar de burocracias e leis e escolas e universidades tudo isso e essas coisas muito o governo vai ter que fazer e daí o governo vai ter que gastar muito o governo vai ter que emitir dinheiro para fazer isso e isso vai ter um custo inflacionário de qualquer jeito e de fato teve ok então mais um tema importante que certamente cai na prova alguma coisa sobre isso e cai também no controle essa comparação da visão macroeconômica clássica e a visão keynesiana então é bom você saber na sua cabeça as duas histórias e historicamente é assim a visão clássica é a visão que tinha todo mundo tinha até 1930 antes de Keynes antes da grande depressão e a ideia é que a economia a economia ela cresce tem anos que cresce anos que cai mas em geral você não precisa fazer nada que a economia se autorregula aquela coisa da oferta e demanda é autorregulável então é assim se vem uma recessão uma recessão quer dizer que alguma coisa algum choque aconteceu e tem menos emprego tem fábricas indo a falência tem pouca atividade econômica isso preocupa porque isso é ruim na vida das pessoas mas a visão clássica diz você não precisa fazer nada porque com esses preços com a recessão os preços caem fica ter cheio de gente desempregado é muito barato contratar alguém tem um monte de lojas fechadas é muito fácil alugar um ponto tem muitas máquinas paradas é muito fácil você comprar essas máquinas está tudo barato então vai ter alguns empresários que vão se aproveitar no bom sentido dessas preços baixos e vão investir sabendo que essa recessão vai acabar a economia vai crescer depois e o próprio ato desse investimento acontecer é o que puxa a economia para fora da crise então não precisa não precisa não precisa fazer nada a economia se autorregula essa era a visão clássica tinha a lei de set está escrito aí lei de set essa ideia de que se você produz alguma coisa na economia seja lá o que for que você está produzindo então a oferta de bens para você produzir você contratou pessoas você alugou máquinas pegou dinheiro emprestado está remunerando um monte de gente e essas pessoas esses trabalhadores ou quem recebe aluguel quem recebe os juros vai pegar esse dinheiro e vai gastar na economia então uma oferta gera uma demanda e quando você soma tudo no nível macro essa oferta é igual a essa demanda então a própria economia uma oferta gera a sua própria demanda e isso faz com que essa autocorreção da economia funcione aí entra a grande depressão em 1929 e 1930 e ela não se autocorrigiu e isso que isso foi muito traumático quebrou a fé que as pessoas tinham na visão clássica e aí apareceu a visão keynesiana e tem o livro dele dessa época dizendo assim tem alguns elementos na história clássica que não funcionam então um desses elementos é o seguinte primeiro os pretos na visão clássica os preços caem do trabalho do capital da terra dos empréstimos e o Keynes falou não os preços são rígidos o último ponto aqui tem rigidez de preços quer ver uma rigidez é a seguinte tem uma lei que você não pode pagar menos que o salário mínimo então os preços o salário vai cair mas ele esbarra na lei então ele não cai o suficiente para estimular empresários a contratar mais pessoas e tem vários outros preços do aluguel também várias outras coisas são rígidos então eles não respondem que nem é esperado na visão clássica essa é uma coisa outra coisa é que a visão clássica depende que os empresários muitos empresários vão se aproveitar no bom sentido dos preços baixos na recessão para investir mas o Keynes diz talvez isso não aconteça no meio de uma recessão tem desânimo tem incerteza as pessoas não estão se sentindo arrojadas então isso eles chamam de espíritos animais o ânimo vital espíritos animais durante uma recessão o espírito animais dos empresários está em baixa então eles não vão investir vão esperar para ver melhor não fazer nada eu posso perder dinheiro está perigoso investir nessa época deixa eu esperar uns 5 anos e a gente vê e se todos os empresários fizerem isso ninguém vai investir e não vai puxar aquele mecanismo autocorretivo da economia não vai funcionar então essa essa mais ou menos é a diferença entre os dois e aí finalmente a parte final é o que você faz então se você acredita na visão keynesiana diz bom se os empresários não estão investindo por causa dos espíritos animais e os preços não estão caindo o suficiente para estimular eles a investir então o governo tem que investir o governo tem que fazer investimentos massivos na economia de certa forma quase que jogar dinheiro na economia para que que as pessoas gastem mais e aqueçam a economia de alguma forma a gente viu um exemplo disso na pandemia foi esses auxílio Brasil nos Estados Unidos todos os países do mundo fizeram isso os governos deram dinheiro para as pessoas para as pessoas gastarem para ajudar pessoas que estavam desempregadas etc mas também a proposta era esse estímulo keynesiano as pessoas gastam e esse gasto se multiplica e vira mais gasto e isso eventualmente estimula outras pessoas a investir e aí você sai da crise aqui uma coisa mencionar essa curva de Philips a gente viu em algumas ocasiões isso curva de Philips é uma relação inversa entre desemprego e inflação eu não botei aqui mas é quando a ideia de que se um país tiver muito desemprego muita inflação o desemprego é baixo se ele quiser reduzir a inflação ele pode ele vai ter que aumentar os juros fazer um monte de coisas ele reduz a inflação mas isso vai aumentar o desemprego porque muitas fábricas vão fechar quando ele reduz a inflação ele está esfriando a economia isso geralmente o desemprego antes viu isso e a gente falou também que a curva de Philips não é bem verdade acreditava-se muito nisso até a década de 70 ela parecia explicar bem o mundo mas hoje em dia a gente vê exemplos onde por exemplo a inflação está alta e o desemprego está alto você tem as duas coisas ruins ao mesmo tempo você tem uma estagflação uma estagnação e inflação ao mesmo tempo só uma outra coisa naquela história que eu falei do Keynes então Keynes fala assim uma recessão o governo tem que gastar o governo tem que dar essa injeção de recursos na economia aí tem muita discussão entre as pessoas de qual deve ser o tamanho dessa injeção porque lembra não é sem custo isso vai gerar inflação depois gera dívida para o governo depois gera problemas depois como a gente está vivendo agora o auxílio Brasil e todos os outros estímulos do resto do mundo que foram dados durante 2020 e 2021 agora que está meio acabando isso tem uma inflação muito grande os Estados Unidos estão com inflação muito grande o Brasil está com a maior inflação nas últimas décadas então a gente está pagando a conta daquele estímulo então a ideia não é não fazer o estímulo Keynesiano é necessário no meio de uma recessão mas qual deve ser o tamanho aí o tamanho depende do multiplicador se o governo jogar um bilhão de reais novos na economia para resolver essa crise isso vai gerar uma demanda de quantos bilhões porque as pessoas recebem aquilo gastam as pessoas de quem eles compraram gastam e outros gastam é o multiplicador da renda não confundir com o que a gente viu mais cedo hoje que é o multiplicador monetário que é o multiplicador de quando as pessoas põem o dinheiro nos bancos os bancos reemprestam aquilo e tem multiplicador daquela oferta monetária aqui é parecido aqui o governo não é nos bancos o governo está dando dinheiro para as pessoas as pessoas estão gastando então está aquecendo da economia mas quanto e a resposta é essa fórmula aqui um sobre um sobre um menos c e c é propensão marginal para consumir que a gente chama o que é isso digamos que eu vou e dei mil reais para você e aí você diz oba beleza obrigado e aí você pensa assim o que eu vou fazer com esses mil reais e diz vou gastar obviamente em algum momento eu vou gastar mas talvez eu não queira gastar tudo agora então eu vou gastar oitocentos tem um monte de coisa que estou precisando mas os outros duzentos eu vou guardar eu vou poupar então a propensão marginal a consumir é isso dos mil que eu dei para você você gastou oitocentos você consumiu oitocentos oitocentos então a sua propensão marginal a consumir é oitenta por cento zero vírgula oito num outro país por exemplo na China onde na Asa em geral onde tem as pessoas tem uma propensão marginal a poupar muito maior se eu desse mil reais talvez eles falam vou gastar quinhentos vou guardar quinhentos para depois então e aí você pode imaginar essa estratégia do governo se o governo jogar um bilhão de reais na economia qual que o impacto que isso vai ter qual vai ser o multiplicador depende muito da propensão marginal a consumir se as pessoas nesse país tem alta propensão marginal a consumir é oitenta noventa noventa e cinco por cento então o multiplicador vai ser muito alto se as pessoas tem baixa propensão marginal a consumir eles poupam muito o governo dá um monte de dinheiro para as pessoas mas elas poupam a maioria daquele dinheiro então aquele choque do governo vai ter pouco impacto então depende da propensão marginal a consumir e a forma é bem simples se for zero vírgula cinco então seria um menos zero vírgula cinco é zero vírgula cinco um dividido por zero vírgula cinco é dois multiplicador seria dois se for zero vírgula nove então um menos zero vírgula nove é zero vírgula um um dividido por zero vírgula um seria dez então quando as pessoas poupam muito o multiplicador é dois quando as pessoas poupam pouco o multiplicador pode ser dez de zero vírgula cinco para zero vírgula nove paradoxo da frugalidade é uma coisa keynesiana dessas que é a seguinte ideia que em geral poupar é bom todo mundo devia poupar mais sua avó estava certa quando ela falou isso você como estratégia pessoal devia poupar mais sua família devia poupar mais então poupança é uma coisa previdente é uma coisa correta mas no meio de uma recessão se todo mundo poupar mais aí isso pode ser ruim para a economia como um todo vai demorar para a economia sair da crise no meio de uma recessão o governo está lá jogando dinheiro na economia mas todo mundo está poupando porque são tempos incertos toda a incerteza de uma crise então você está poupando muito é correto do seu ponto de vista individual e o paradoxo é esse mas para a população como um todo é ruim porque isso quer dizer que essa economia vai demorar muito mais para sair o efeito multiplicador vai ser muito menor bom aí essa parte o jeito de estudar isso é tem aquele vídeo que a gente viu mas você lê lá no Manquil ele compara qual que é a visão clássica a qual que é a visão quinesiana o de Filipe se a gente já tá bom e a última coisa daí a gente acaba a última coisa aqui é balanço de pagamentos então balanço de pagamentos claro que você não vai saber fazer o balanço de pagamentos mas essa estrutura é bom você saber se tiver uma pergunta no controle na prova uma grande probabilidade de ter uma pergunta dessa no controle eu poderia falar assim eu podia dar alguns valores para você eu podia dar assim ó o saldo da balança comercial foi tanto balança de serviços foi tanto transferências foram tanto desse aqui foi tanto vai faltar alguma outra informação mas é uma mera soma você consegue calcular e eu falo e eu falo assim o saldo do balanço de pagamentos foi um bilhão isso aqui foi 300 milhões aqui foi um déficit de 200 milhões e aí você consegue calcular digamos que está faltando um desses aqui conta financeira ou balanço comercial você olhando essa estrutura aqui você teria como calcular a pergunta daria para você informações suficientes para você calcular aquela informação que está faltando mas o que você precisa saber é a estrutura disso aqui que é uma estrutura bem fácil são duas contas essencialmente erros e omissões é só uma coisa pequena três contas e cada uma composta de outras subcontas então daria para fazer isso então tá eu vou parar aqui se não tiver mais nenhuma outra pergunta alguma outra dúvida então quarta-feira tem o controle sábado sábado tem a prova existe uma outra prova depois para quem precisar veja com a monitora como é que é isso mas a ideia eu não deixaria de fazer a prova sábado faz a prova sábado a outra para casos especiais melhor resolver isso tudo logo qualquer dúvida da logística com a monitora e vejam as aulas que eles têm que eles oferecem também então com isso a gente acaba acaba aqui a minha parte quem gostou de economia eu recomendo façam outros cursos de economia a gente viu muito superficialmente aqui tem partes que sempre a gente viu muito temas diferentes tem partes que você gostou outras partes que você não gostou mas aí parte que você gostou de microeconomia de economia internacional você pode seguir fazer essas disciplinas depois então tá bom boa sorte então com o controle quarta boa sorte com a trono